Olá, você! Bem-vindo ao De Brincadeira com Victor Mendonça e Raquel Românio. Tudo bem, Raquel? Oi, Victor! Tudo bem? Eu sempre falo que esse programa é a minha fonte de vitalidade, sabe? É um programa que realmente me faz muito bem. Todos, na verdade, me fazem bem. Mas, de primeira vez, a gente está afinado nesse projeto do livro, que futuramente a gente vai dar mais detalhes, e tem me dado um ápice na minha vida profissional e pessoal. Então, é um sonho, você, você, comigo, em projetos concretos. E, por falar em vida profissional e pessoal, houve, né, muitas internautas têm sugerido sobre como seria, a gente abordar em uma pauta, sobre como é essa fase, quando a pessoa está no final do ensino médio, ela tem que escolher uma profissão. Como é que se dá isso, Raquel? É, Victor, isso aí, para muitos, é tranquilo. Mas, para a maioria dos jovens, hoje, não é tão simples, porque há um leque enorme de opções, né? E eu acho que o jovem, ainda adolescente, eles saem do colégio, ele não tem ainda maturidade para escolher uma profissão. E isso gera muita angústia. Eu vejo muitos jovens angustiados, falando, eu não sei o que eu quero, meu pai me disse para fazer isso, minha mãe me disse para fazer aquilo. Então, às vezes, a influência da família nem sempre é confortável para esses jovens, né? Eu tenho falado muito com os que me procuram, perguntando, falando, vamos fazer um teste, você pode fazer um teste, né? De aptidões, existem aí muitos testes, e ao mesmo tempo, se observar de que você gosta, desde criança, às vezes você traz uma preferência por uma brincadeira que vira uma brincadeira séria, como nós falamos, e pode virar uma profissão, né? Eu já vi muitos pais que falam, o filho tem uma tendência para, por exemplo, para comunicação, para escrever, para publicidade, né? E os pais, muitas vezes, invalidam. falam, não, essa profissão não dá dinheiro, vai fazer medicina, vai fazer engenharia. E isso é complicadíssimo, porque esse jovem pode, sim, ganhar dinheiro e ser feliz, que é o mais importante, se realizar em qualquer profissão. Imagina, eu estudei, na primeira formação, foi em artes, né? É supostamente um lazer trabalhar com arte, e eu nunca deixei. É a minha profissão só, porque eu fui me aprimorando, fazendo muitos cursos, muitas especializações, mestrado. Então, não existe essa profissão que você tenha certeza de que será lucrativa ou não, né? Mas o mais importante é a pessoa fazer o que ela gosta, para ela ser produtiva, por meio do prazer de realizar, de pesquisar, de crescer naquilo, né, Vitor? Eu vejo isso muito, se você fala, dialoga muito com a minha própria experiência, sabe? Porque, quando eu estava no ensino médio, eu tive muita fobia social, eu achava que eu não concluiria o ensino médio primeiro, faculdade, nem pensar. Aí eu entrei na faculdade com 18 anos, fiz jornalismo, porque tinha coisas no jornalismo que eu gostava de acompanhar notícias, tinha temas de interesse, e queria me desafiar também na comunicação. E aí, agora eu estou no mestrado, né? E eu nunca pensei em ter isso, mas as coisas foram vindo. Então, não é porque também, hoje em dia, você... Não é porque você entrou numa profissão que você precisa parar naquilo. Você pode desenvolver, a partir do leque, a partir da sabedoria, do conhecimento que essa profissão te traz, você pode criar uma sabedoria que vai te ir ampliando. Eu comecei como crítico de cinema, ainda na adolescência, depois eu passei a escritor, depois a jornalista, e agora já estou em um ambiente muito mais acadêmico, de comunicação social, sem abandonar o que eu gostava lá atrás. Abandonar também não tem problema. Às vezes a gente percebe a longevidade do tempo. Hoje, proporciona, às vezes, ter mais de uma profissão. E eu estou muito desfeita como jornalista, escritor e quase professor, porque eu faço tarde docente. Com certeza, Vitor. A sua carreira acadêmica já está traçada. Com o potencial que você tem, com certeza você vai ser um excelente professor. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. E nunca deixará de ser esse escritor, esse crítico de cinema. E o importante é quanto diálogo a sua profissão pode ter com outras áreas. Isso também que é importante. As profissões podem se dialogar. Você não está preso, aprisionado. É preciso ter informação e desenvolver a criatividade naquilo que você escolheu. Mas não é nenhum drama, não. Eu vejo muitos jovens mudando também de área. Os meninos estão entrando muito cedo para a universidade e há um tempo de perceber. Isso não é perda de tempo. Isso aí também é um conceito muito convencional, sabe? Muito engessado. Ah, mas você entrou agora para a faculdade e tal e vai mudar para esse outro curso. Que bom que essa pessoa, sabe, teve esse... E até o que ele está aprendendo no curso... Desculpa. Até o que ele está aprendendo no curso inicial que não era... É experiência válida. Isso aí vai ajudar a ser melhor no próximo. Sim, com certeza. E não é perda de tempo, como eu dizia. Você pode mudar de profissão. O que é um ano numa vida? O que é um semestre numa vida? Dois anos? Uma vida de realização? Uma vida feliz? Sabe? Que o jovem pode ter mais maturidade, uma percepção mais segura daquilo que ele conheceu para fazer essa mudança. Então, é tranquilo. Eu não vejo nenhum drama. Agora, vejo, sim, ainda muita forçação de barra em família. Sabe? Invalidação de certas profissões. Poxa, nós estamos num mundo hoje que eu não sei nem a quantidade de profissões que existe, mas é uma infinidade, né? E você achar que só aquela meia dúzia que tem status, né? Isso é um pensamento muito antigo. Muito arcaico. Sabe? Arcaico. Não, não. Não dá para ser mais. E os jovens hoje estão sabendo das coisas. Eles podem se empolgando, dialogar com as famílias. Oh, pai, descobri isso aqui. É uma coisa que eu gosto. Eu vou buscar uma profissão que tenha a ver com esse meu interesse. É mais simples. A gente complica demais, né? A vida é mais simples do que a gente faz parecer. Mas são os padrões condicionados, né, Vitor? Que fazem esse engessamento. É isso. Você me lembrou quando você falou da questão de mudar de curso, mudar de profissão? Eu tenho uma amiga, Francine Perácio. Ela começou a fazer arquitetura. Ela largou a arquitetura. Foi para o jornalismo, que em tese não dá o mesmo status, né? Que arrancou a minha vida. Francine. Isso. Só que a Francine veio com o jornalismo mais um pouco, não está mais velho, mas uns dois ou três anos mais velha do que eu. Então ela já tinha uma maturidade que ela era uma excelente líder, uma excelente aluna mesmo. Aprendia com dedicação, com gosto. Por isso que não há perda de tempo, como você falou. E aí, hoje, Francine é uma repórter da Globo. E ela é uma repórter conceituada na região onde ela trabalha. Pois é. Quem diz que ela seria uma arquiteta feliz? E o mais importante, ela contribui para a sociedade com os trabalhos dela. E é isso desde a faculdade. Eu observo isso. Ela tem um ponto diferenciador, um ponto fora da curva. Mas isso... Todos nós podemos ser esse ponto fora da curva se a gente desenvolver o nosso potencial latente, não é, Raquel? Isso. Se a gente se permitir ser quem a gente é na essência. sair daqueles condicionamentos que nos formaram, o tempo todo, Vitor. Isso é para a vida inteira. A pandemia está aí, nos mostrando quem somos. e é muito lindo isso. Você poder descobrir, sabe? Novos desejos, se reinventar. Isso é que é a liberdade de ser. Se reinventar em qualquer posição, o tempo todo. Isso é tanto a causa do outro episódio, não é, Raquel? Exatamente. É verdade. Podemos pensar nisso. Vamos sim, com carinho. Até a próxima, Raquel. Até a próxima, pessoal. Tchau, Vitor. Beijo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até. Obrigada. Tchau, 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 tchau.